Olá, meninas! Eu vou fazer uma árvore daquela da... eu acho que é da Imaginário. Não sei muito bem o nome, mas depois eu posto pra vocês uma foto pra mostrar. Então, eu comprei os materiais. Eu comprei essas flores que eu vou utilizar só esse cabinho. Daí eu vou estar tirando as flores pra usar só o cabinho, tá? E assim, só usar esse ferrinho pra me montar uma árvore. Aí eu comprei fita preta. Se você quiser fazer branca, você pode fazer branca, mas eu vou fazer preta. Comprei argila. Comprei o vasinho, tá? Pra pôr. Comprei pedrinhas, pó de pedras branquinhas. E a luzinha branca, tá? Eu queria daquela outra, mas eu não encontrei. Eu achei essa aqui, tá? Então, de material é esse aqui e falta as florzinhas que depois eu vou estar fazendo, tá? Pra pôr em cima do pisca-pisca, da luzinha de LED. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é retirar todas as flores, que eu não vou usar, né? Eu vou tirar as flores pra mim usar só o arame, tá? Então, eu vou fazer isso. Depois eu volto. E o que eu gastei aqui, aqui, 40 reais, tá, gente? Deu 40 reais nisso aqui. Em si, a árvore vai ficar esse valor, tá ok? Então, eu vou tirar. Depois eu volto aqui pra começar o vídeo com vocês. Então, como eu falei, eu só ia precisar dos cabinhos. Eu tirei todas as flores, tá? Todas as flores. E agora eu vou começar a montar a árvore, tá ok? Eu vou usar só esses cabinhos, tá? Então, vamos lá. E as flores tá aqui, que eu vou guardar, né? Porque sempre tô fazendo alguma coisa e eu posso tá utilizando, né? Então, vamos lá. E agora eu só vou começar a modelar, a fazer isso aqui pra abrir, né? Pra fazer. Aí, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá pegando e vou colocar aqui no meio, porque o que ela era mais grande, né? E eu vou cortar aqui. E pra unir ela aqui, eu vou usar a fita preta, tá? Aí, é só você cortar e começar a unir aqui, tá? Com a fita preta. Porque depois vai passar a fita preta em toda ela, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortando, vou colortando e vou emendando pra minha ficar grande. Vou fazer esse processo, tá ok? Pronto. Aqui está, tá? Eu encapei ela toda aqui, tá? E fui arrumando. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o pisca aqui na ponta e vou encapando, tá ok? E depois nós vamos encapar ela toda com a fita. Então, vamos lá. E aí, eu vou colocar o pisca aqui na ponta e vou colocar 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 aqui na Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto